Meu nome é Tamir Silva e isso são 10 fatos sobre mim. Todo dia eu demoro mais ou menos 3 horas para chegar da minha casa até aqui, do Dream Art, e ainda chego cedo. E eu pego ônibus e faço duas baldeações de trem. Um fato que poucas pessoas sabem é que eu já fui vegetariana, por um ano e meio, mais ou menos. Foi uma experiência legal na minha vida, mas eu comecei a treinar jiu-jitsu e como eu não tinha muita informação, eu comecei a ficar muito fraca e meu mestre me convenceu a voltar a comer cardio. Eu sou formada em formagem, me formei em 5 anos. Meu primeiro campeonato foi com 3 meses de jiu-jitsu, não era campeonato nem pago, era alimento, inscrição. Não teve categoria, foi direto para o absoluto. Eu ganhei a primeira luta, mas eu perdi a segunda para uma menina de 100 quilos. Mas depois eu ganhei meu primeiro grau, fiquei muito feliz. Eu já toquei sax, toquei por mais ou menos 2 anos e meio, fazia parte de uma banda sinfônica. E quando eu ia, pensei em fazer uma audição para entrar na banda principal da cidade, eu conheci o Gil e eu resolvi trocar a música pelo jiu-jitsu. Eu gosto muito de comer, dá para ver. Eu tenho um gatinho, o nome dele é Pablo e ele tem 6 anos. Eu nunca briguei na rua ou na escola, eu sou uma pessoa muito calma na verdade e nunca ninguém mexeu comigo também, não sei se eu tenho uma cara muito fechada. Sempre foi muito tranquilo isso para mim. Uma das minhas metas curto prazo é chegar na minha melhor forma física. Quero chegar num shape bonito e bom para a competição. Eu era nerdinha, aquela aluna que senta na frente do professor e minha matéria favorita era matemática. Então, gente, isso são os 10 fatos sobre mim. Até a próxima! Tchau, tchau!